Com piscina, estacionamento amplo, campo de futebol, lagoa, área de churrasco, salão de jogos, wi-fi, ar-condicionado em todos os cômodos, gerador de energia e muito mais. Venha fazer sua festa no American City. Telefone 16981349357. Acesse www.americansitio.com.br. Música Bem pessoal, Ribeirão Rodeio Música do mês de 2016, décima segunda edição. Ribeirão Rodeio Música de 2016, décima segunda edição. Estou aqui com quem? É uma dupla da região aqui. É o Rogério Adriano. E vem aqui para os bastidores aqui no camarim, vem aqui ver os João Bosque e Vinícius. Vocês conhecem eles, né? Tem amizade, né? Pô, muita amizade, cara. A gente já participou até de festa junto, né Rogério? Churrascada, né? Da gente cantar as modas boas. Então, prestigiar o show dos meninos aí. E aí você vê, o pessoal que vive de música, vocês hoje vivem só de música. Exclusivamente. Então você vê, é um trabalho cansativo. Não é, você pensa que o músico só trabalha no final de semana. É mentira. Ele tem que treinar, tem que compor, tem que procurar compositor, tem que queimar a cabeça toda semana, tem que treinar. Aí depois que ele vai para o palco. Aí lá é outro treinamento. Cada vez tentando chegar à perfeição, não é isso? É isso aí. Aí se você acordar em casa depois de uma hora da tarde, a família fala, mas o que você está fazendo? É, esse aqui é com sete horas da manhã, foi dormir às nove da manhã e ainda tem que levantar às dez. É, isso é pegado. Mas a gente gosta, né? A gente gosta disso. Resumindo, não passe das nove e meia, no máximo por aí, senão o bicho pega. É difícil, né? Ah, família cobra, né? Que a gente... E se bobear, ainda tem que cantar no churrasquinho da família durante o dia ainda, hein? Você estava cantando para todo mundo, agora não vai cantar para nós? É, ainda mais a família que gosta. Você fala, não, vamos para um CD aí. Você fala, não, pega o violão lá, vamos fazer uma palinha. Está até morto, mas é assim mesmo. Mas a vida é isso aí. A gente gosta da profissão. E outra, o bom artista, o bom jornalista ou qualquer tipo de profissão, a pessoa se destaca se ela gosta do que ela faz. Desde que goste e o... Tudo é assim, vai bem quando gosta. É verdade, a gente gosta, a gente faz. São quinze anos já de estrada, trabalhando muito. E vamos continuar mais quinze e mais quinze, se Deus der essa oportunidade para a gente. Não importa onde, se num palco grande, se num palco pequeno, a gente está aqui para cantar, né? Então vamos cantar. E tem uma música nova aí do trabalho, né? Tem uma música nova que a gente gravou, que é do Euler, inclusive, junto com o Julián. Chama agora, tanto faz. A gente vai... Não lançou ainda, vai lançar. Muito boa. Meu bem, tanto fiz, que agora tanto faz. Perder você não foi o meu fim. Tô de boa, curtindo demais. Isso aí, moda bruta. Aí, se você quer contratar a dupla, é facinho. É só ligar no número? É, pode ligar no 9... Ó, 16 o DDD, né? Para quem é de fora. 9, 92553640. Falar no nosso escritório. Levar nosso show aí para a sua cidade, para o seu evento. Rogério Adriano. Rapaz, eu estava comendo. Encontrei esse artista aqui, ó. Esse grande artista, mas novinho. Novinho, 14 anos ainda. Vamos falar teu nome aí de novo. Meu nome é Igor Freitas. Marquem aí. Vai fazer alguma participação hoje ou não? Hoje não. Tem a chance de ser no sábado com o Jorge Matheus. Aí você vai participar. Aí pode ter a chance de participar com ele. Jorge Matheus, legal, né? Pelo amor de Deus. E aí, qual que é a sua expectativa? de carreira aí agora? Então, a gente tem um plano de preparar por dois anos. E depois de dois anos, soltar na estrada. Começar a fazer show. Começar a fazer casa noturna. Para a gente ser conhecido também, né? Começar a lançar música na rádio. E a gente vai começar a fazer um programa que é de segunda-feira lá ou terça-feira. Só vai artista regional. E a gente vai chamar ele para fazer umas palinhas lá e mostrar o trabalho dele. Vai passar para você todo sábado no telespectador. Vai estar lá João Pedro e Cristiano, João Bosco e Vinícius, ele. Vai estar lá Emílio Eduardo. Vai estar Guilherme e Gustavo. E por aí vai. E a gente vai levar o pessoal lá para poder estar conhecendo os regionais. E ele é uma pedra preciosa que está surgindo aqui no cenário. É novinho, tem 14 anos, né? 14 anos. Então tem tudo para dar certo. Igual aconteceu com quem? Com o Gustavo Lima. Com o Gustavo Santana. Cristiano Araújo. E por aí vai. Por aí vai. O começo é pequenininho, mas tem uma voz de moleque, rapaz. Obrigado, viu? Uma voz bonita. Muito obrigado. A gente vai gravar aí no Jorge Matheus para mostrar para o pessoal. Jorge Matheus. Tomara que dê certo. Obrigado, hein? Obrigado, viu? Bem, pessoal. Estou aqui no Rodeio, já falei com um monte de gente aí que é famosa, tem direcionamento com meio artístico. Estou falando com quem? Cantor aqui, ó. Gilvez Portela. E um dos, ou dois integrantes aqui da comitiva Apaixonados pela Vida. Que vem aí. Vai ter a festa junina, né? Com certeza. dia 30 de julho é a data, já. Vai ser lá no Aras, já vai ser no Aras Manoel Leão. Justamente. Aquela festa supimpa que a gente faz para todos vocês, né? E vem surpresa aí, hein? Que surpresa que vem. Ah, aguarda. Só vem, pai. Só vem porque tem surpresa. E aí? Já tem as atrações, já? Não pode falar, não pode falar, não. É surpresa, é surpresa. É surpresa, é surpresa. É melhor não falar. E a gente vai sortear alguma coisa lá? Com certeza estaremos no programa uma semana antes, duas semanas antes da festa. estaremos fazendo uma chamada lá, um negócio no programa. Um link ao vivo. Um negócio? Um link ao vivo. Um link ao vivo. Vai ser o primeiro link ao vivo do programa aqui no Brasil. E a gente vai divulgar a festa o mês inteiro para poder estar divulgando essa festa e lotado. E estarão presentes dentro da festa cobrindo tudo para a gente. Com aquele carinho que vocês sempre têm pela gente, né? É isso aí. Ó, mas é o seguinte. Tchau, obrigado. Que a banda está saindo, senão vai ser atropelado. Você sabia que os furtos a empresas e residências aumentam até 30% na época das festas do fim de ano por conta da ausência dos proprietários? As hastes injetadas para a cerca elétrica são muito mais resistentes e fortes que as hastes comuns de alumínio. Possuímos kits completos para a instalação de cerca elétrica com os melhores preços. Ligue 3446-6370 3633-9413 e faça já seu orçamento sem compromisso. hastesinjetada.com.br Cerca elétrica com aço injetada mais segurança e tranquilidade para sua residência ou empresa. Então vou falar com esse casal aqui, ó. Teu nome? Fabiana Marcos. A Fabiana faz o que? Trabalha na Horceville. É, vão virar pra lá, vai lá pra lá, ó. A Fabiana trabalha na Horceville que fica lá na onde? Rua Cardeal Arco Verde número 60. Você que procura uma roupa pra sair traiado, pra ir no rodeio, uma festa de peão, ou até mesmo pra fazer uma cavalgada, uma bota, lá tem tudo, né? Lá tem tudo, você sai traiado. Lá tem site também? Tem. 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 www.horceville.com.br Telefone? 3632-6936. Vamos falar da marcenaria dele aqui, que é a marcenaria. Como é que chama? Médio Marcenaria. O que você faz? Armário embutido? Isso, armário embutido. Se você pensar, a gente tá fazendo lá. Quantos anos já no mercado? Já há 25 anos. 25 anos no mercado? Isso. Qual foi o projeto que você fez, que você acha que ficou mais bonito até hoje? Do amigo nosso, da fornitura, do Marcílio. Ficou bom? Bom, ele tem um... uma casinha lá no condomínio de Bonfim, e lá ele... É, eu tô precisando fazer uns armários embutidos, porque eu comprei uma sede própria, e só que eu acho que você não consegue fazer. Ué, vamos tentar, ué. Ué, o armário, pra você fazer uma ideia, tem 40 metros e tem 70 metros de profundidade. É complicado, hein. É na lua. E agora? Vamos tentar dar um pulo lá, né. Eu tô brincando. Mas você quer fazer um móvel esplanejado, armário embutido? Você vai procurar a marcenaria? Na Vila Virgília, Júlio de Mesquita, 946-3637-1657. Eu não falei pra você falar, o telefone. Que graça eu tô falando. Tá, agora você fala de novo. É 3637-1657. Tem site lá? www.medmarcenariarp.com. Tá vendo aí? Você entra lá no site dele e vai ver algum serviço. Se quiser, que ele vai até a sua obra, te orientar, mostrar. Se você não tem projeto, ele faz projeto. Isso aí. Fazendo projeto também. Olha aí, ó. Facinho, hein? Facinho, facinho. Você faz armário embutido aí em Jacarandá? Fazemos também. Não, rapaz. Não pode, madeira de lei. Mas hoje tem, ó, as lâminas tudo em Jacarandá que dá pra você revestir. Faz de pau-brasil? Também tem. Ué, pau-brasil não pode. Hoje tem as lâminas, é, tudo padronizada. Não é como é que o cara entende? É isso aí, é só procurar lá. Vai lá que você não vai se arrepender. A gente tá brincando aqui, mas é uma arcenaria de qualidade. Estamos encerrando mais um programa, Agenda Comercial. Aonde? Aqui no Rodeio, Milsk 2016, décimo cinco de edição. E a gente termina aqui. Fica que lembra o Gustavo aí de fundo. Mais uma música. Esse show maravilhoso aí. Quem curte a música, o que passou a gostar da partida de hoje, vocês filmassem vocês cantando, compartilhassem depois nas nossas redes sociais. Então a gente vai fazer uma promoção, você que tá assistindo meu programa aí, meu telespectador, mais uma promoção. Você liga no 97400-9270 e vai falar, Pedro, eu quero ganhar o dia da beleza da mulher. Lógico, mulher, homem não. Só mulher. Quer ganhar? A Jô vai pegar e vai fazer o dia da beleza. Vou fazer. Aí o que você vai fazer? Vai fazer corte, penteado, clorometria. Vamos fazer um corte, ela bonita, uma maquiagem, né, Gisleine? E vai pintar o cabelo dela também? De repente ela quer mudar o visual, a gente muda a cor do cabelo dela. Isso aí tudo de graça. Tudo de graça. E aí é o Espaço Jô, cabeleireiro, que tá fazendo essa promoção. É só você entrar lá no WhatsApp e falar, Pedro, eu quero ganhar o dia da beleza no Espaço Jô. E a gente vai filmar lá. Isso aí. Um antes e um depois, né? Tudo bem. É isso aí, vai mostrar o Espaço Jô pra você. Você vai ligar no WhatsApp, 974009270, vai falar, Pedro, eu quero ir pro João Roque. E esse ano é de graça. E o Luiz tá dando convite aí, né Luiz? Sobrou pra mim, mas vamos lá, vamos comigo. E você não esquece não, passa pro teu amigo, manda no Face, fala, vamos pro João Roque, vamos fazer caravana. Tem local pra caravana lá, não tem? Tem local pra todo mundo, nós temos lá no site, as cidades que tem as caravanas, tem muita coisa pra tocar. Tá vendo aí? É só você entrar lá, no site do João Roque, e se cadastrar, vê como vem com a caravana, você vai ser bem orientado, vai estar organizado certinho, é só vir pra Ribeirão Preto. Vem pra cá, né Luiz? Um abraço. Vamos sortar lá? Vamos, claro, com certeza. O que que não vai sortear? Vamos sortear camarote. Vamos sortear? Então tá combinado, um casal vai ganhar o camarote. Combinado. Você vai mandar no WhatsApp do Agenda, 974009270, fala, eu quero ganhar um camarote, pro Peruada, e a gente vai tirar, eu não, quem vai levar é o Laque, vai te levar lá pro camarote. Vamos dar todo mundo junto lá, pra curtir a maior fantasia do interior. Vamos ver, quem ganhou ano passado, foi o defunto. Ele ganhou, vai ter de novo, café e cerveja. Não, vamos lá, lógico, um carro sem cerveja, com certeza. Vamos ver quem vai ganhar isso aí. Eu vou fantasiar de novo. Todo mundo fantasiado, 100% fantasiado. Eu tava de árabe, né? Não, ano passado eu tava de frade. Frade, é. E eu tava de... Eu tava de quê? Não lembro. Eu não lembro. Carada. Carada? Ah, lembra? Verdade, lembra. Eu tava de toda porrada. Verdade, verdade. Bom, beleza, é isso aí. Mais uma promoção Agenda Comercial. Estou aqui aonde? Estou no choperia Chope Kramer, onde você pode vir pra cá todo dia, toda hora, fica aberto até que hora? Isso aí, todos os dias das 9 às 18 e aos sábados das 9 às 15. Aí você vem pra cá, já tem o quê? A chopeira, já tem o chope aqui, chope Kramer, você já tem o gelo, o carvão, você quer vir pra cá, você vem e já encomenda ou liga pra cá e encomenda também. Eles vão entregar, não entrega também? Isso mesmo, trabalhamos com delivery, barris a partir de 10, 15, 20, 30 e 50 litros, chope claro, escuro, o de vinho e o famoso Black Kramer. Chopeira elétrica e a gelo com gás. E vem a promoção aí, a gente vai sortear 4 barril de 10 litros de chope, não é 4 pra uma pessoa só não, vai sortear 1 pra cada pessoa. Você vai mandar o WhatsApp aí, 97-400-9270, fala, Pedro, eu quero ganhar um barril de chope da chopearia Kramer. Aí você vai vir pra cá e vai retirar aqui. Lógico que você vai ter até a chopeira que ele vai fornecer pra você, pra você estar utilizando. Só que você vai ter que preencher uns dados aí pra poder estar retirando esse equipamento que é caro e ficar de garantia alguma coisa ou teu nome aí pra saber onde vai estar a chopeira pra não ter problema. Tem que fazer uma pesquisa, não é isso? É isso mesmo, é um cadastro simples pra retirada do equipamento. Se você for nosso cliente, não precisa. Se você for um cliente novo, você liga no 30430053, a Fernanda vai estar aqui pra auxiliar vocês, é muito tranquilo. É um cadastro normal só pra retirar o equipamento mesmo. Então é isso aí, vai começar a sortear. São 10 barril de chope desse aqui, tá geladinho esse aqui, rapaz, olha, dá vontade de beber. Quebrei a cadeira. 10 barrilzinhos, 4 barrilzinhos. Então vai ser um por mês aí, a gente vai sorteando, vai começar agora essa semana. 974009270. Sábado agora, já tem o primeiro ganhador, hein? Vai pro ar. Beleza. Fica firme aí. Tchau, fui. Vamos sortear um slider de raia-busa com ponta de bronze e amortecimento. Aí você vai estar ganhando esse brinde aí que está proporcionando, você mandar o WhatsApp 974009270 e a gente faz o sorteio pra você. Já leva pra você na sua residência. Vai lá. Ou vai lá na fábrica buscar. Pode ir lá buscar. Aí vai com o cliente lá pra ele chegar. Ou vai lá buscar. Vamos um café. Tá combinado.